Música Moradores estão sofrendo com a poeira e a falta de asfalto em um bairro da região norte de Blumenau. Por isso que a gente vai até lá então com o PC conferir essa situação ao vivo. PC, conta pra gente então em que local você está e qual a situação por aí. O que você encontrou? Bom dia! Bom dia Maria Esther, bom dia Fernando. Nós estamos na região norte da cidade, é no alto da rua Herman Lang. Aqui a poeira entra nas residências. Ó, vamos até mostrar agora, vai passar ao vivo aqui o coletivo, o transporte coletivo, o ônibus. E quando ele passa, essa é a situação que o Irionto vai mostrar agora aqui na tela do SCC Meio Dia. Sobe uma poeira, uma nuvem de poeira. Então, a poeira invade residências e é trabalho dobrado para as donas de casa. A roupa limpinha no varal também não escapa da poeira. E quem tem que andar a pé aqui então, nem se fala vocês acabaram de ver no SCC Meio Dia. É nuvem de poeira que levanta cada veículo que passa por aqui, difícil para respirar. São os transtornos e os riscos de problemas da saúde que 300 famílias aproximadamente enfrentam aqui no dia a dia. Cansados de viverem nestas condições, eles querem dar um basta e chamaram o SBT Meio Dia, o SBT Comunidade, para falar sobre essa dificuldade e para pedir asfalto ao governo municipal. E é, abençoada, bom dia. Difícil, hein? Bom dia. É bem difícil, porque a nossa região aqui, a Hermalang, ela é uma das ruas mais antigas aqui de Blumenau. Infelizmente, a gente vive essa situação diariamente, não tem condições. A gente sempre tem pedido, sempre tem comunicado ao Poder Público que a gente necessita de uma pavimentação nessa rua. A prefeitura até vem, faz aqui, coloca um macadame, passa uma patroa, só que deu para ver a situação que a gente vive todos os dias. E o que acontece? É uma região que nós temos aqui, tem muitas pessoas que passam aqui para Itapava Central ou para Gaspar. Então, o que acontece? Todo dia é a mesma coisa. E quando não é a poeira, é a lama, né? Então, assim, seria tão fácil para a prefeitura, né? Só basta um pouquinho de força de vontade, né? De atender a comunidade aqui do Morro da Laguna e fornecer para nós o asfalto. Eu creio que isso seria muito interessante, como eu tenho aqui o meu sogro, né? Que já mora aqui há 46 anos, né? É uma pessoa idosa, tem 86 anos e todo dia tem que passar por isso, né? Vamos ouvir ele, então. E como é o nome do senhor? Ambrose. Sr. Ambrose, posso levantar aqui um pouquinho? Posso mostrar para Santa Catarina e ver o senhor? Ô, Sr. Ambrose, então me diz aqui o seguinte, há quanto tempo vocês estão aguardando pelo asfalto, pela chegada do asfalto? É. É difícil eu falar, né? Que eu tenho um problema. Tá bom. Mas é difícil viver nessa situação? É difícil. A situação da gente, para conversar, é meio difícil. Não é fácil, não. Não é fácil? Não, não. Deus abençoe, meu querido. Ô, Paraná, vem cá. E vocês já levaram essa reivindicação à prefeitura? É, sim. Nós já levamos. Nós já fizemos um baixo assinado com 1.200 assinaturas. Já está na mão do prefeito, dos vereadores. E até agora eles não nos atenderam. É, nós... Se não tivermos essa resposta deles, até dia 8 do 3, nós vamos fazer um fechamento da rua na rotatória da Guilherme Scharf com o Hermalang. A comunidade aqui, vocês podem ver, estão à disposição e mais pessoas estão aderindo a esse movimento junto com nós. A comunidade promete, então, ameaça fazer um protesto e ameaça fechar a rua Hermalang. Ô, abençoado, vem cá. Quantas vezes na semana a senhora tem que tirar o pó? Passar o paninho para tirar o pó dos móveis? Todo dia. Não dá, é? Difícil? Difícil. Tem que deixar a janela fechada. E a roupa do varal, como é que fica? Ah, fica... Tu bota de uma cor, ela sai de outra, né? Complicado. Complicado. Tá certo. Quem quer falar mais aqui no SBT Comunidade é a senhora. Fala, abençoada. Conta pra gente. Olha a alergia do pó. Isso aqui é resultado? Corpo todo. Isso aqui é resultado? Braço, perna, corpo todo. Alergia à poeira? Como é que é o nome da senhora? Olga. Dona Olga. Mora aqui há muito tempo? Mora aqui. Há quanto tempo? Já faz 8 anos. Passou da hora. É preciso? É preciso dar um basta nessa situação? Tem que dar um basta porque passa aquelas caçama da prefeitura, carregada de coisa, de entulho aqui pra cima. Levanta muita poeira. Meu, tampa tudo isso aqui. Não dá pra ver nada. Tá bom, dona Olga. Obrigado pela sua participação. A gente quer agradecer à comunidade. Eu já tenho uma resposta da administração municipal. O que o poder público, que a prefeitura diz? A pavimentação deste trecho da Hermann Lang é uma prioridade. O poder público está ciente e essa pavimentação, a rua, está no radar da administração municipal. No momento, o poder público não tem uma fonte de recursos, não tem o dinheiro assegurado para a realização da obra. Trabalha pra achar uma... Trabalha pra viabilizar uma fonte de recurso pra realizar a pavimentação deste trecho no alto da Hermann Lang, aqui no Fidelis, na região norte da cidade. Essa é a resposta da prefeitura. Ela tem ciência do problema, está no radar e busca achar uma fonte de recursos para realizar a pavimentação da Hermann Lang. Agradecemos à comunidade, pessoal. É isso aí. Quer resolver o problema da sua rua, do seu bairro, da sua cidade? Chama o SBT Comunidade. Fernando e Maria Esther. Obrigado, viu, PC? Agradeço a todo mundo aí. E vamos cobrar uma solução pra essa rua comer poeira. Não dá. É questão de saúde pública, minha gente. É questão de saúde pública. Antigamente, lá na minha cidade, passava um caminhão-pipa pra baixar poeira. Você já viu, não? Já. Passa o caminhão-pipa...